Eu vou votar no Guilherme Boulos pra prefeito Boulos em mata é, muito amor por São Paulo Faz o coração acender a esperança Nos olhos de cada criança A música nem faz sentido Uma rosa na mão com virtude e humildade Saúde e segurança na cidade Bora! Boulos em mata é, muito amor por São Paulo Boulos em mata é, muito amor por São Paulo Essa música não faz nem o menor sentido, Gustavo Não tem método Não tem método Artística com música ruim não dá, né, bicho? Se a música é boa, admitiria Mas a música é ruim Parece uma propaganda do grupo LGTV, Gustavão Achei muito estranho Cracolândia, né? É a Cracolândia Porque assim, se for ver, são dezenas e dezenas Sei lá, muitos, né? Artistas ali, irrelevantes Pessoas que até já tiveram, de certa forma Que hoje em dia, ninguém lembra quem é mais A maioria da nova geração nem sabe quem são Essas pessoas que estão aí, é óbvio Elas estão ali cumprindo um papel Muito bem determinado A gente lembra que há pouco tempo atrás Eles fizeram esse mesmo grupinho Aí fez a musiquinha da Amazônia Agora eles sumiram, trocaram Agora eles estão como assessores de campanha do Boulos Porque, óbvio, é a grande aposta da esquerda Eu acho que o Boulos seria, em tese, o sucessor Uma liderança da esquerda, o sucessor do Lula Num futuro de médio e longo prazo E está sendo derretido nas eleições Está sendo derretido porque está mostrando quem é Eu acho que é interessante que Naquela primeira pauta Ele falando, ah, agora Isso aí tem que fazer mesmo A regulamentação das redes Por quê? Ele foi na missa Foi ao culto Se colocou contra as drogas Se colocou contra o aborto Claro que tudo fingimento Mas aí quando vem a pauta da censura O comunista não consegue resistir E aí ele volta para a configuração inicial Para a configuração original de fábrica Então, assim, essa galerinha aí Que está mamando na Rua Ney agora É óbvio que eles vão fazer esse tipo de papelão A Cracolândia vindo em apoio ao comunista E, de outro lado, a ideia de censurar as redes É tudo que todo comunista sempre quis fazer E agora está achando alguém que toque o barco para eles O navio quebra-gelo Que é o que o Alexandre tem feito Mas, tanto não está colando Que ele está derretendo nas pesquisas E está tendo cada vez menos intenção de volta As pessoas começam a despertar para a loucura Que é colocar um cara desse na prefeitura de São Paulo Eu estou... Olha que engraçado, né? É que eu tenho, enfim O VPN instalado aqui no meu celular E eu tentei entrar pelo link do X Na... O cara é um criminoso, confesso Eu tenho... Xandão, Xandão Vem pegar aqui os 50 Não faz isso, Marcos Xandão Vem pegar aqui os 50 Vem pegar aqui os 50 Vem pegar aqui os 50 Vem se tem 50 guardado para você aqui Mas... É por dia Não é só... Vem, vem pegar Vem pegar Vai ter que pegar de mim Vai ter que pegar de todo mundo que está no X Que eu estou trocando ideia Que eu estou repostando Que eu estou retweetando Que eu estou compartilhando Que eu estou fazendo comentário Venha, venha para cima Machão Machão Ô Marco O próprio PT está no X É por dia